A regularização de imóveis, isso porque foi prorrogado, ontem nós falamos aqui que o prazo venceria no dia 21, mas aí a pedido do prefeito foi prorrogado para o dia 22 de dezembro de 2023. E eu estou recebendo aqui em nossos estúdios a coordenadora do Departamento de Obras, a Marília Berlato, e o técnico Tiago Toshio. Bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Israel. Bom dia a todos. Prazer é nosso. Bom dia. Muito bem. Vamos falar dessa regularização. Muitas pessoas estão perguntando, o que é essa regularização? Com que a pessoa sabe se o imóvel dela está pra fazer essa regularização? A regularização de imóveis, ela é um processo que a pessoa entra na prefeitura através da prova digital pra que seja feita a sua regularização do imóvel em que ele reside no momento. Então assim, é solicitado um alvará de regularização do imóvel que apresente a planta do imóvel. Muitas vezes a pessoa construiu, foi construindo assim da forma que pode e não entrou com toda a documentação correta. Então a regularização seria esse questionamento, regularizar o imóvel. Muito bem. Então você aí que está do outro lado nos ouvindo, nos assistindo, agora você já sabe o que precisa. Quantos imóveis ainda faltam para se cadastrar? Israel, assim, pra te fazer um levantamento de quantos imóveis pra cadastrar, acaba sendo até um pouco mais vago pra gente. O que a gente pode passar é o quanto nós já temos de imóveis que as pessoas procuraram pra fazer a regularização. O que nós temos até agora são 500 e poucos imóveis já regularizados. Ano passado nós tivemos um montante de 316, esse ano 2023 já são 212 imóveis, então quase 600 imóveis já regularizados. Quais são os bairros com a maior incidência desses imóveis ainda nessa situação? Nós temos aqui alguns bairros, os bairros mais centrais, são bairros antigos que a gente atende também. As construções novas também, aliás, perdão, as construções que estão acontecendo antes da lei de regularização, são os bairros um pouco mais afastados também, são bairros mais atingidos, mas no total é a cidade, é qualquer construção que tenha sido realizada, não construção nova, deixa eu só fazer essa correção. Então qualquer imóvel que tenha sido construído, não imóvel novo, que já esteja construído, que precisa ser regularizado. A pessoa quando vai iniciar uma obra, então ela procura o departamento lá de vocês pra fazer essa regularização? Exato. Na verdade ela procura o profissional, né? Ela procura o profissional técnico, o profissional técnico apresenta o projeto pra gente, a gente faz uma análise pra ver se está de acordo com o plano diretor, com o código de obras, inclusive com a lei de regularização, e daí a gente faz o andamento. Então a pessoa tem que procurar o profissional pra que seja feita a regularização do seu imóvel, através do alvará de regularização, fazer todo o trâmite dentro da prefeitura, pra depois ficar tudo certinho, pra ter uma compra e venda correta, uma verbação na matrícula, enfim, qualquer outra situação que ela precise, um financiamento. Entendi. E quais são os principais problemas, né, com a falta dessa regularização? Bom, Israel, se a pessoa não tem o imóvel regularizado, ela não vai conseguir, por exemplo, atualmente a maior forma de compra e venda é por financiamento. Então são poucas pessoas que hoje em dia têm o dinheiro pra fazer uma compra à vista desse imóvel. Então pra financiar ela precisa estar com o imóvel totalmente regularizado. O que é esse imóvel regularizado? Na matrícula do imóvel tem que constar a construção, não apenas o terreno. Só assim ela vai conseguir fazer esse financiamento junto ao banco. Um adendo que é importante fazer, não é que agora quem for construir vai entrar na lei de regularização. A lei de regularização vem pra auxiliar essa questão das pessoas que construíram e de forma que não atende o plano diretor e o código de obras. Então tá com a área permeável menor que deveria, tem uma taxa de construção maior do que podia, que não conseguiria regularizar o seu imóvel. A lei de regularização vem pra acabar com essa questão. Você tem um imóvel, vamos dizer, irregular porque não tem alvará de construção e você não consegue um alvará porque ele não atende a legislação, você vai entrar com o processo pedindo a sua regularização. Não é porque tem essa lei de regularização que o código de obras e o plano diretor foram extintos. Vai chegar um empreendedor aqui e fala, não, eu quero construir 50 casas, já que tem essa lei de regularização, vou fazer de qualquer jeito. Não vou pôr recuo frontal, vou colocar janela pro lado do vizinho, vou construir 100% do meu terreno, porque o terreno é meu, faço do jeito que eu quiser. Não é. A lei de regularização contempla imóveis já construídos, e não em construção ou que serão construídos. Os imóveis em construção e que vão ser construídos, eles têm que atender a legislação vigente, que é o código de obras e o plano diretor. E vale lembrar também que essa lei de regularização já existe em outras cidades, não apenas em capital. Ah, na capital tudo acontece, a gente sabe, mas aqui no interior não. A lei de regularização existe justamente porque, nessa parte da impermeabilização, né, porque tem que existir aquela área dentro do terreno onde a água possa escoar. Exato. Exatamente. É justamente pra evitar problemas que a gente vê em São Paulo, que não, vamos dizer, é a questão de alagamento. Por que ocorre o alagamento? Normalmente são locais que, antigamente eram rios córregos que foram pavimentados, ou então canalizados, só que a água tem o fluxo dela que o ser humano não consegue alterar. Então, se o ser humano tentar alterar, ela vai dar um jeito de voltar pro curso natural dela. Então, a hora que a gente fala, ó, a lei diz 20% em algumas áreas do município e nas regiões, principalmente próximo às lagoas, é 30%. Por quê? As lagoas são justamente os canais onde elas acumulam água. Então, por que será que lá é 30%? Porque te saiu da cabeça do engenheiro do nada, fala, não, quero que seja maior. Fala, não, tem todo um estudo, o porquê tem que ser esse 30% justamente pra Três Lagos, que já é uma cidade que é muito plana, pra não ter o acúmulo de água nos locais que são perigosos pra população. Mas a população insiste em fazer errado, lá na frente a gente vai colher os frutos disso. Problemas seríssimos que a cidade vai enfrentar, né? E quanto tempo vai levar aí pra regularizar esses imóveis? Os processos conosco ali, eles duram em torno de 30 dias. Então, assim, tem processos, inclusive, que são mais rápidos, as pessoas já apresentam a documentação correta, fazem uma análise prévia, tá tudo certinho, tudo adequado. Então, nós temos até 30 dias pra dar um andamento e encerrar o processo. Pode haver de ter algum tipo de parecer do profissional, do analista, que a gente peça uma correção na documentação. Então, fica uma questão de retorno pro profissional. O profissional nos devolve. Mas, em si, os processos não aprovam, Israel. Tão andando bem rápido. Quem são essas pessoas que têm que ir fazer essa regularização? Porque muita gente tá ouvindo aqui e falando assim, ah, meu Deus, será que eu vou ter que pagar a multa? Será que vai aumentar meu IPTU? Será? Né? Já entra em desespero na hora que fala... Não é bem isso. É pra regularizar. Eu sei que tem que se explicar. Interessante é que... Pra quem precisa fazer... Primeiramente, se você tem dúvida se o seu imóvel é regular ou não, vá até o cartório de registro de imóveis e peça a matrícula atualizada do seu lote. Lá você vai verificar. Se lá é só consultar. Fala lote A, quadra 2, sem benfeitorias. E você tem uma casa que você mora há 30 anos. Significa que a sua casa tá irregular. Você precisa fazer... Entrar no processo de regularização pra deixar a situação toda normalizada. Ah, eu não quero vender. Fala, mas você não sabe daqui a um tempo você precisa vender. Ou então você compra uma outra casa e quer se desfazer da anterior. A questão, a gente sempre fala em... A gente nunca pensa, mas... A gente não tá... A gente não é eterno. Então, a gente vai ter que deixar pros filhos os nossos bens. Então, se você não regularizar hoje, os seus filhos lá na frente vão ter os problemas pra conseguir regularizar e talvez não tenha uma lei de anistia vigente. Porque essa tem data de validade. A última foi há mais de 5 anos atrás. Então, não sabemos se haverá uma ou outra. Porque a legislação sempre pode ser alterada. Então, foi dado essa oportunidade mediante a prefeitura. Abriu essa lei novamente. Então, é só benefício pra população. Lembrando que... Perdão. Não é porque a casa já está construída que a prefeitura não pode notificá-la. Ó, a pessoa tem um pensamento errado de... Ah, eu vou levantar a parede, colocar um telhado e entrar lá dentro que a prefeitura não vai fazer mais nada. Não é assim. A gente pode notificar, autuar a qualquer momento. Esteja em construção, esteja pronta. Porque se ele construiu sem alvará e está morando, são duas infrações de construiu e está morando sem hábitos. Então, ele está vivendo de forma irregular dentro da casa. É casa dele? É dele. Mas ele tem que seguir a legislação municipal. Existem leis pra isso, né? E haverá fiscalização? Sempre. Já está fiscalizando? Como é que funciona essa fiscalização? É que assim... Já tem os terrenos baldios pra vocês fiscalizarem. É, a gente... Da outra vez eu comentei com você, a gente não é só fiscal de terrenos. Agora vai ter que... De porta em porta lá, fala... Cadê o alvará aqui da sua casa? O processo da regularização, o profissional entra com o pedido, né? Apresenta toda a documentação. A gente emite o alvará de regularização. E depois disso, ele tem que pedir a carta de habite. Que significa que o imóvel está apto mesmo a ser habitável. Nesse momento, o fiscal vai até o local. Ele verifica se o projeto está de acordo com o local. E se é um local habitável mesmo, né? Que assim, ele tem que... Tem essas normas mais brandas pra poder regularizar. Mas questão de habitabilidade, salubridade, periculosidade, ele tem que respeitar. Então, é uma lei que deixa o código de obras e o plano diretor mais brandos. Mas também não é algo... Não é uma bagunça que ele pode fazer de qualquer forma. Tem normas que ele tem que seguir. Por isso que, às vezes, as pessoas chegam e falam... Ah, mas eu quero mesmo... Eu regularizar meu imóvel, eu não quero contratar um engenheiro arquiteto. Não é assim. Você precisa, primeiramente, contratar um responsável técnico... Pra poder fazer toda a documentação. Pois é. Vocês me disseram agora há pouco que é muito amplo, né? Principalmente os bairros mais antigos aqui de Três Lagos. Eu imagino que... Quantos anos atrás que era feito dessa forma aí? Sem a consultoria de um engenheiro. Sem a metragem do arquiteto, né? É um trabalho que as pessoas precisam realmente procurar lá o departamento de obras. E já notaram já esse aumento das pessoas procurando ou ainda não? Sim, Israel. A gente sempre verifica que as pessoas, cada um no seu tempo, lógico, né? Procuram o departamento pra que seja feita a regularização. Até o engraçado foi que antes de postergar a anistia, a gente teve uma demanda bem alta de profissionais procurando o departamento pra que, nossa, vai acabar o meu prazo, eu preciso regularizar o meu imóvel, hoje é o último dia. Só tem até hoje. Então, assim, teve um boom ali de processo que entrou na nossa caixa. Mas o interessante é que as pessoas procuram, mesmo que sejam de última hora, eles procuram, sim, regularizar. E lembrando que a regularização, a anistia, ela se estendeu até o dia 22 de dezembro. Ou seja, a pessoa procura, vai regularizar. Isso não vai onerar em multa, não vai onerar em... A palavra anistia já tá dizendo isso, né? Isso. Então, assim, nós estamos oferecendo... A gente fala assim, regularizar, a pessoa, ai meu Deus, vai aumentar meu IPTU, Israel, pelo amor de Deus, e agora, né? Não, calma. Nós estamos oferecendo pra população que faça a regularização do seu imóvel. E lembrando que o prazo é até o dia 22 de dezembro. 22 de dezembro. Não tem mais um posteriori, então é até o dia 22. 22, então não deixe pra última hora. Já temos esses seis meses, sete meses, mais ou menos, pra que seja feita a regularização. Ou seja, tem aí mais seis, sete meses ainda pra regularizar, né? Sete meses pra regularizar. Não vai deixar pra última hora, porque ontem eu estava comemorando o ano novo, mas já estamos no mês de junho, né? Então, passa muito rápido. Após esse prazo, já se sabe quais serão os passos que a prefeitura vai tomar diante desses imóveis? A questão de regularização, na verdade, ela já existe a regularização dentro do Código de Obras. Só que, pra você regularizar um imóvel fora da Lei 3848, que é a lei da anistia, você tem que seguir todos os artigos que o Código e o Plano regem. Ou seja, você tem que estar com uma obra totalmente regular. Fim dando essa lei, a gente vai continuar fazendo o trabalho da fiscalização, a gente vai continuar verificando a obra, a gente vai continuar indo a campo. Aí quem construiu de forma irregular vai ser multado, vai ter a obra embargada, aí acaba indo pro judiciário, que aí eles ou entram num acordo com o município pra fazer uma adequação ou entra com ações demolitórias quando o caso é mais grave. Ou seja, tem um caminho aí livre, de fácil acesso, sem custos. É, lembrando... Não, não é bem sem custos. Não são multados esses imóveis que estão sendo regularizados, mas as taxas e impostos são cobrados normalmente. Tem gente que já foi procurar o departamento e fala, não, tem a regularização, quer dizer que eu não vou pagar nada. Não, você vai pagar todas as taxas com relação à fiscalização, ao ISS que for devido, a taxa de expediente do documento, tudo normal. A gente não vai ter uma... Você não vai ser onerado a mais do que seria por estar regularizando agora. Vai pagar só as taxas que se são devidas. Eu digo assim, porque agora o caminho é fácil para você regularizar a sua vida dentro das legislações, as leis que têm que ser pagas, não tem como fugir. Depois vai piorar, porque aí tem processo judicial, multa, enfim. O endereço para que as pessoas possam procurar o departamento para fazer a regularização. O nosso endereço é ali na Capitão Olinto Mancini, 959. A gente fica em frente à Protege. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem procurar o departamento. A gente está lá para auxiliar, para explicar. Se tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, o departamento está à disposição para atendimento ao público, aos profissionais, à população em si. Então, quem tiver dúvida, pode nos procurar que nós estamos lá. Telefone também para contato? Tem telefone, Toshi. É o... Só um segundo. Liga para o telefone do Toshi. É. Quatro horas ele vai te atender. O pior é que o meu telefone já roda na mão de todos os profissionais. Quase que eu passei o seu telefone aqui, Toshi. Pode ligar. Liga para o... Faça igual o meu telefone. Liga para mim às cinco da manhã que você vai vir. Não, não. Olha... O telefone do departamento é o 67-99275-4326. Vamos deixar uma coisa bem explicada. Não deixem para a última hora, por favor. Porque eu recebi a quantidade de ligação no meu telefone particular de engenheiro, arquiteto. Falei, acaba agora dia 20, dia 20 não vai poder mais. Falei, não, não pode. Até o momento não teve nenhuma conversa sobre renovação, né, na época. Falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou protocolar de qualquer jeito só para não perder o prazo do protocolo. Lembrando, o protocolo vai cair na mão de um fiscal que ele vai fazer toda a verificação. Se ele observar que os documentos que estão ali não batem com o local... De forma irregular. O processo é indeferido. Pronto, acabou e você perdeu. Ou seja... Pior ainda a situação. Se você protocolar dia 22 de dezembro, às 11h59 da noite, você colocar os documentos errados, a gente vai pegar o processo, a gente vai indeferir e pronto, acabou, você não vai conseguir entrar de novo. Porque a pessoa fala, eu não tenho o documento, eu vou colocar o RG, o meu próprio RG aqui. Que aí eles não vão nem olhar e vai passar. Ou então eu não tenho a matrícula, eu tenho uma matrícula de outro lote, eu vou colocar no lugar. A gente verificou que não são os documentos corretos. A gente já vai indeferir o processo e ele não vai poder entrar de novo. Porque o primeiro ponto que ele assina quando ele abre o protocolo é que ele atesta que as informações que estão ali são verdadeiras. Então ele está fazendo uma regularização do lote 1. Ele coloca a matrícula do lote 2, ele já está colocando informação errada. Então já é motivo mais do que suficiente para o analista que estiver verificando o processo já reprovar, indeferir, ele não vai conseguir mais mexer. Então já não deixa, não vamos fazer como o brasileiro faz, como toda vez deixa para o último dia. Esse é o problema, né? De querer sempre andar errado de forma irregular ou então quando quer acertar a vida, deixa lá para o dia 21 de dezembro. Aí, por isso que eu falei aquela hora, falou, ó, temos sete meses. Você tem sete meses para conversar com o engenheiro, para ir até o departamento de obras, lá na Avenida Capitão Lito Mancini, tirar as suas dúvidas, pegar todo o processo. Ah, esse documento que eu tenho que apresentar, onde que eu consigo esse documento? Onde que eu faço isso aqui? Para você entregar o processo em mãos para aí o fiscal falar, não, vamos regularizar e você poder ter a sua vida aí em dia. Está certo? Está certo. Sete horas e 44 minutos, eu conversei aqui com a coordenadora do departamento de obras, a Marília Berlato, e o técnico Tiago Toshio, que não quis deixar o telefone dele, hein, Totó? Ô, Tiago, a meia-noite é um bom horário para você tirar tudo dos engenheiros. É uma ótima, olha, a quantidade de engenheiros que falam, nossa, seu telefone não atende, deve estar com problema na... É, problema. Por que será que não atende? Mas, não sei. As pessoas têm mania também de mandar mensagem, uma da manhã. Ah, se não responder, foi porque uma da manhã também. As pessoas dormem, né? Não descansam. É, verdade. Gente, obrigado, viu, por ter vindo até aqui, aceitado o nosso convite, principalmente para esclarecer para a população que vá procurar o departamento de obras para regularizar aí a sua vida, principalmente você que tem imóvel. Essa questão que você falou que nós não somos eternos, é, rapaz, deixa para o último dia, aí perde... Não dá problema para os herdeiros. Perde, pois é, enfim. Enfim.